Não lhe peço nada mais, se acaso você perguntar Por você não há o que eu não faça Guardo inteira em mim a casa que mandei um dia pelos ares E a reconstruo em todos os detalhes, intactos e implacáveis Eis aqui, bicicleta, planta, céu, estante, cama e eu Logo estará tudo no seu lugar Eis aqui, chocolate, gato, chão, espelho, luz, calção No seu lugar pra ver você chegar Não lhe peço nada mais, se acaso você perguntar Por você não há o que eu não faça Guardo inteira em mim a casa que mandei um dia pelos ares E a reconstruo em todos os detalhes, intactos e implacáveis Eis aqui, bicicleta, planta, céu, estante, cama e eu Logo estará tudo no seu lugar Eis aqui, chocolate, gato, chão, espelho, luz, calção No seu lugar pra ver você chegar Música 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 Música